Gente, eu não poderia deixar de gravar pra vocês essa maravilhosa planta que chama-se popularmente como orelha de burro. E Bonieri Gastones é o nome científico dela. Lembrando que essa planta aqui é da minha mãe, a minha está pequenina, porque tinha um tempo aí atrás que eu tinha dela. Só que como todas as plantas, você tem que, né, chega um tempo que ela fica feia e você tem que fazer nova mudinha, né, pra não perder. Aí eu não fiz mudinha dela, aí eu acabei perdendo a que eu tinha. Ela envelheceu, morreu e eu não peguei mais mudas. Aí a minha mãe conseguiu. Aliás, a minha mãe tinha, que eu tinha dado pra ela. Aí esses tempos agora eu peguei de novo mudinha pra eu ter a minha lá na minha coleção de gordinhas. Ela é uma suculenta, né, por isso que eu chamo ela de gordinha. Ela cresce as folhas, né, bastante assim. Por isso que é chamada orelha de burro, porque o formato parece uma orelha de burro. E essa cor branca aqui é a pruína. Esse pó é para a defesa dessa planta aqui. Vocês estão vendo as mais novas, olha. Elas estão totalmente brancas. Dizem que é tóxico, né. Eu achei muito interessante esse detalhe aqui, ó. Ela tem a folha, né. E aí na ponta da folha tem as mudinhas. E aí eis que uma mudinha estava aqui grudadinha na terra. E aí enraizou. E olha só. Enraizou totalmente mesmo na terra. E tá aqui, olha. Vai crescer a mudinha aqui. Vai ficar muito legal. Essa mudinha aqui já é a mudinha que estava nessa folha aqui, ó. Que apodreceu. E daí apodreceu a folha e ficou a mudinha aqui, ó. Então vai ficar um espetáculo quando essas duas mudinhas estiverem bem grandes. Então, a forma de fazer mudas é assim, né. Pegar essas mudinhas e colocar na terra. Não tem segredo. E eu recomendo assim. Se você quiser fazer muda, você pega essa mudinha que está maior. Para poder colocar na terra, tipo essas aqui, já está ótima. Porque se você pega uma mudinha muito pequenininha assim. Como essa daqui e coloca na terra. Corre o risco de morrer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui no canal Aprendendo com a Jojó. E inscreva-se se você não é inscrito. E ative o sininho para receber a notificação dos vídeos. E ative o sininho para receber a notificação dos vídeos.